O pedido da nomeação de mais juízes para a nossa cidade está sendo encabeçado por este advogado com apoio da OAB, Subsessão Caxias. É nos reunirmos e cobrarmos do nosso presidente do tribunal a nomeação de juízes para que venha suprir as vagas que estão em aberto na comarca da nossa cidade. A falta de magistrados tem contribuído para o não andamento de muitos processos, resultado decisões à espera de julgamento. A nossa Subsessão tem a responsabilidade com o povo caxiense, com os colegas advogados, no sentido de que o mais breve possível tenhamos a resposta do tribunal. A situação fez outros advogados se unirem e uma comissão formada pelo grupo deve se dirigir até o Tribunal de Justiça para cobrar um melhor funcionamento das comarcas pendentes nas ações judiciais. Nessa reunião nós discutiremos, sem sombra de dúvida, o interesse maior da classe, que é a vinda urgente de juízes para a nossa comarca. Nesse meio nós temos um juiz intervindo no sentido de que o mais breve possível nós tenhamos uma solução, indo ao Tribunal de Justiça do Maranhão falar com o presidente no sentido de que ele vira os olhos para Caxias no sentido de o mais breve possível preencher essa lacuna que a sociedade caxiense vem sofrendo e sendo penalizada por conta disso. Obrigado.